Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer pra vocês uma estratégia de vendas do essencial. A gente tem aqui o estilo e o exclusivo. Eles estão com 40% de desconto, certo? Sai R$ 115,90 para o cliente. Lembrando que o estilo é o último ciclo de vendas, tá certo? Então, você pode escolher quatro essenciais entre o exclusivo e o estilo. Por exemplo, pode escolher dois estilos e dois exclusivos e você vai ganhar mais um essencial exclusivo. Essa promoção é uma promoção imbatível e ela está disponível somente uma vez no ciclo, tá certo? Se você aderir a essa promoção imbatível, você pode vender cada essencial por R$ 92,75 e você ainda continua com o seu lucro de consultora, tá bom? Então, olha só! Você vai comprar quatro essencial ou só exclusivo, ou só estilo, ou misturando os dois e você vai ganhar um essencial exclusivo. Então, com esses cinco perfumes, você pode vender eles a R$ 92,75 cada um que você continua lucrando, tá bom? Lucra a sua porcentagem de consultora, certo? R$ 92,75 é um valor muito barato para vender o essencial. Lembrando que quando ele vem na promoção, ele vem de R$ 115 e no máximo que ele veio foi de R$ 109,90, tá? Então, é uma super promoção imbatível que você pode estar adquirindo, aplicada somente uma vez no ciclo. E os quatro essenciais precisam estar no mesmo pedido, tá certo? Não pode separar a quantidade. Os quatro tem que vir no mesmo pedido. Tá muito bom! Para quem vende esse essencial aqui, ó, que é maravilhoso. Eu também gosto desse daqui. Tá uma promoção muito boa para você aumentar a sua lucratividade, ganhar mais e atender mais clientes, certo? Isso é só uma sugestão de venda no valor, tá bom? Lembrando que o valor do essencial, ele é R$ 196,00, tá certo? Coloca aqui nos comentários se você vai aproveitar essa promoção, se você tá gostando das estratégias de vendas, que tem bem mais, porque essa revista aqui, ela está maravilhosa, né? Eu vou trazer outras estratégias de vendas da revista 14. Então, fica ligadinho, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e até a próxima!